Nós fizemos o convite ao pessoal do FGV que se fizesse presente aqui na Comunidade de Poções para que fosse tratado hoje principalmente sobre o PTR, para que fosse falado sobre as pessoas que têm direito, que fosse esclarecido quem tem o direito a ser recebido, a receber esse dinheiro e a gente foi atendido. O pessoal do FGV se fez presente, foi uma reunião muito boa, onde foi feito todos os esclarecimentos, a gente pôde ver que praticamente 100% da comunidade já fez o cadastro, então a gente agora sabe que Poções foi incluído na poligonal, foi aprovado e que no mais breve possível as pessoas aqui da Comunidade de Poções, atoleiro, galheiros, estarão recebendo o PTR, desde que estejam aptos a receber e que tenham já finalizado seus cadastros. Hoje a gente esclareceu algumas dúvidas, principalmente a respeito da poligonal, porque a gente via o mapa da poligonal, mas a gente não sabia ler o mapa, mas as meninas foram-se bem educadas, foram ficar bem com calma, o pessoal tirou suas dúvidas, a reunião hoje foi excelente. É muito importante a gente receber a notícia de que as pessoas da nossa região vão começar a receber o PTR, porque é uma luta nossa já há muito tempo, da capa da nossa comissão, que há muito tempo vem lutando por isso e agora a gente recebeu este direito, foi aprovado e vai começar a ser pago. Então, para o fortalecimento da comissão isso é muito importante, porque a partir do momento que começar a cair dinheiro no bolso das pessoas, eles vão ver que a nossa luta não foi em vão e com certeza a nossa comissão vai ficar mais fortalecida a partir desse momento. Hoje, pela primeira vez, a gente deu conta de apresentar a comissão para a população e a gente convocou também o pessoal, a população, para estar participando mais das reuniões, ficar mais presente junto com a gente nessas tantas reuniões que o Guaicui faz, o Guaicui vem, sempre tem alguma coisa importante e não é só a comissão que precisa ser presente, a população também. Então foi muito importante, foi extremamente interessante a reunião hoje. E aí